Ei, você que estava aí acompanhando o Tibete, vem me fazer companhia! E você que acabou de chegar, fica comigo também, está começando mais estilo desta quinta-feira. E o programa foi preparado com muito carinho pra você, hein? As meninas superpoderosas do Par Inspiração trazem hoje uma mesa incrível, bem verão. Vocês vão ver. Débora Ribeira também chega com uma receita deliciosa daquelas que só ela sabe fazer, hein? Com tanto carinho que vocês já sabem. E falando em comida, uma dúvida do dia a dia. Olha só, devemos ou não devemos lavar o arroz, hein? Antes do preparo. Então, daqui a pouco a gente vai esclarecer essa dúvida pra vocês. E vamos ver que dar uma voltinha ao ar livre faz muito, mas muito bem pra saúde. E Lupontes também vem trazendo mais dicas. Cílios alongados para valorizar o olhar. Que tal, hein? Legal demais, né? Tudo isso a partir de agora no programa mais gostoso da TV Mineira. Estamos começando Mais Estilo. E você, hein? Já está seguindo o nosso perfil no Instagram? É muito fácil. Sou Mais Estilo. Vai lá pra você conferir looks, bastidores, convidados e conteúdos exclusivos. Além de poder também se comunicar comigo e com toda a equipe deste programa, hein? Nós estamos esperando vocês. Bom, pra começar o programa de hoje, nós vamos ver uma ideia de mesa bem a cara do verão. E quem traz essa ideia pra gente é a Luciana Abreu. Vamos ver. Hoje as meninas do Blog Para Inspiração estão trazendo pra gente uma mesa linda, alegre, a cara do verão essa mesa. Eu estou apaixonada com ela. E a Luciana Abreu está aqui com a gente hoje pra falar um pouquinho sobre esse trabalho. Né, Lu? É isso aí, Angélica. É um prazer receber você aqui de novo, né? Então, a mesa de hoje é uma mesa de limões sicilianos. Eu adoro essa estampa. Eu sou assim, é uma das minhas favoritas. Eu acho ela muito alegre, elegante. E assim, justamente a gente fez uma proposta nessa linha. Então, nós usamos aqui hoje jogos americanos de linho. Esses jogos americanos são muito clássicos. Eles podem ser usados até numa mesa formal. Aqui hoje a gente está com uma mesa descontraída, com um final de semana e uma ocasião assim, mais informal. Mas eles cabem perfeitamente em mesas formais, tá? Ok. E aqui nós temos o guardanapo, que é do mesmo conjunto, não é isso? Mas poderia ser um guardanapo branco, liso, de linho normal. Poderia. Mas esse é o conjunto, aí ele fica mais elegante, mais harmônico ainda, né? Outro ponto interessante dessa mesa é que, assim, o destaque todo é pro suplás com a estampa, né? Com a capa, com a estampa de limões sicilianos. Mas aí a gente colocou esses pratos transparentes pra mostrar realmente essa estampa, pra mostrar essa cor, mostrar essa leveza. Então, hoje a gente trouxe esses pratos transparentes que também são ótimos, excelentes e transformam a mesa. Se você colocar outra estampa aqui, vira outra mesa. Ok. E o bacana que eu tenho percebido sempre, quando as meninas estão por aqui no Mais Estilo, é que cada mesa tem um protagonista. Não é? E o protagonista dessa vez é o suplá. O protagonista hoje é o limão siciliano, que tá estampado aqui no suplá. Muito bem. Bom, e aqui eu tô vendo que essa mesa... E aí usamos as taças douradas. Isso, as taças amarelas, né? Tudo combinando, as flores também. E o segundo protagonista da história de hoje é o porta-guardanapo de limõezinhos combinando com a mesa. Então vamos mostrar aqui. Ele foi feito por mim. Ah, isso é importantíssimo. Isso aqui é bacana também, porque além de se divertir montando mesas bacanas, é possível também que a diversão venha e tu faça você mesmo, né? Isso mesmo. Essa é uma proposta do It Yourself. Ah, muito bem. Tá aqui então. Bom, já que foi você que fez, Lúcia, podia ensinar pra gente, dar uma dica de como é que foi feito, né? Esse porta-guardanapo pra gente ensinar pro pessoal de casa também. Vamos lá. Então, esse porta-guardanapo a gente precisa da argola de madeira, né? É o primeiro passo. Nós precisamos das folhas, né? Escolhe umas folhas bem bonitinhas. Onde que a gente compra essas folhas, hein? As folhas em loja de... Que vende flor... Não, que vende flor artificial, né? As frutinhas, né? As frutinhas. E aí, ó, nesse caso, eu vou explicar primeiro como fazer esse porta-guardanapo. Depois eu vou dar até uma opção mais simples, mais fácil. Porque essas frutinhas, elas são soltas. Então, a gente precisa desse arame pra artesanato pra poder fazer um apoio, né? E elas vão, então, fixar, serem fixadas na argola. Então, o que nós vamos fazer? Falta só a fita, a fita floral. A gente vai colar essas folhas com a cola quente, né? Depois a gente vai usar o arame. Corta um pedacinho de arame, coloca... Essas frutinhas são de isopor. Você fura aqui, dá um pinguinho de cola também. Depois a gente amarra, né? A folha já tá aqui. A gente amarra as frutinhas e dá o acabamento com a fita floral. Tá pronto o porta-guardanapo. Olha aí como fica incrível. Vocês estão vendo aí, já, né? Na composição da mesa, como fica incrível e super charmoso. Mas você nos prometeu fazer também, mostrar como é que faz um porta-guardanapo. Mais simples, mais barato, é isso? Barato até que não. É o mesmo preço. É mais fácil. É porque essa questão do arame é mais chatinho, é mais trabalhoso. Como é que é o outro porta-guardanapo? Que dá também um efeito, né? Ou praticamente o mesmo efeito. A gente compra já a frutinha no galho. Então, a gente pega o raminho, né? Três raminhos aqui. Une esses raminhos com a fita floral. Dá um laço com a juta. Com a fita floral, não? Como é que chama essa fita aqui? A fita verde é a fita floral. Ah, a floral. Tá, é a verde. A verde pra unir o buquezinho. Dá um lacinho e cola na argola. Tá pronto um outro modelo de porta-guardanapo que é super fácil de fazer. Esse é rapidinho. Bom, agora vocês estão vendo aí na mesa também como fica este, que é mais fácil de fazer ainda pra pessoas como a Angélica Rod, que não consegue fazer absolutamente nada de artesanato. Então, essa é uma opção bacana pra mim, né? Se dá pra fazer vários, a gente tem vários modelos. Tem de pimentinha, tem de lavandas. É super fácil fazer esse modelinho aqui. É, mas aí é só usar a criatividade. E fazer o que quiser. E ver o que você já tem pra compor a mesa, as cores que vão combinar. E se joga. Isso mesmo. A proposta é essa. Usar a criatividade e incrementar. Dá um toque pessoal, né? Aqui a mesa, esse limãozinho, as meninas falam que é a minha cara. Pronto. Essa mesa, então, inteira a sua cara, né, Lu? Lu, muito obrigada. A mesa ficou linda. Eu adorei também. Vamos deixar, então, o blog, mais uma vez, pra quem quiser visitar o Para Inspiração. Parainspiração.com.br E nas redes sociais, Para Inspiração também. Beijo, querida. Beijo nas meninas e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninas do Para Inspiração. Ficou muito linda. Como sempre, né, gente? E o porta guardanapo, gente, super fácil de fazer, né? Se você tem jeito aí com trabalhos manuais, experimente fazer. É muito fácil. Dá pra fazer em casa e vai dar um charme a mais aí, né, pra sua decoração. Nós vamos pra um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto